Participar já é ganhar Não penses na medalha ou no troféu Lança-te na abertura e tu terás o céu Participar já é ganhar Participar já é ganhar Quando a pita soar podes tentar vencer Mas participar já é ganhar Podes cair ou docear Não é preciso sempre ganhar Olha em teu retorno Ganha coragem, dá o teu melhor O colo posso ganhar Ou no buraco não acertar Mesmo não sabendo chutar O importante é jogar Não importa o resultado O que interessa é estar animado Depois da meta atravessar De ti só te podes orgulhar Participar já é ganhar Participar já é ganhar Quando a pita soar podes tentar vencer Mas participar já é ganhar Participar já é ganhar Há atos Falei 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 Falei